Os médicos não querem que você saiba disso. Existem remédios muito simples para cada problema do seu corpo. Grave o vídeo para se lembrar deles. Se você sofre de insônia ou distúrbios do sono, precisa de melatonina. Consuma alimentos como nozes, sementes de girassol e salmão. Se você tem frequentes corrimentos nasais, precisa de vitamina C. Consuma alimentos como laranjas, pimentões e kiwis. Se você sempre se sente cansado ao acordar, precisa de potássio. Consuma alimentos como bananas, abacates e espinafres. Se você se sente deprimido, precisa de ômega 3. Consuma alimentos como peixes gordurosos, nozes ou sementes de linhaça. Também aumente sua exposição ao sol para aumentar os níveis de vitamina D. Se você frequentemente tem dores de estômago ou inchaço abdominal, precisa de fibras. Consuma alimentos como vegetais verdes, grãos integrais e frutas frescas. Se você tem dores musculares, precisa reduzir a inflamação no corpo. Consuma alimentos como açafrão, gengibre e frutas vermelhas. Comente abaixo quais problemas você enfrenta. Consuma alimentos como açafrão, gengibre e frutas vermelhas. Consuma alimentos como açafrão, gengibre e frutas vermelhas. Obrigado. 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 Obrigado.